Os vereadores aprovaram seis projetos da Prefeitura regularizando ou propondo sessão de uso de imóveis para entidades que realizam trabalhos sociais. A aprovação dos projetos pela Câmara demonstra o reconhecimento e apoio do poder público às ações sociais desenvolvidas por essas organizações. Agradecer a todos os nossos colegas vereadores pela aprovação. Nós ficamos muito felizes. Dentre os projetos aprovados, eu posso citar aqui o Cidade Nova Informa, que é um projeto que há muito esperado, sonhado e hoje ele foi concretizado, votado em primeira e segunda discussão e agora segue para a sanção do prefeito. Então, esse projeto é um grande avanço para a nossa comunidade, onde cria oportunidade de uma criação de uma sede própria nossa, onde vai ajudar cada vez mais crescer um projeto que vem há 12 anos transformando a nossa realidade lá da comunidade Cidade Nova. E hoje nós ficamos felizes em contribuir com a aprovação desse projeto de um espaço para que a família Judofoz possa crescer ainda mais. Para o esporte de Foz, para o Judô dentro do Estado, com certeza vem bastante crescimento e fomento para as nossas crianças. Pois bem, o projeto BMX é um dos nossos projetos, vamos dizer assim, mães. Começou junto com o projeto Amigos há mais de 13 anos. Então, para nós é uma grande conquista. Há tempos que a gente estava tentando conseguir esse recurso. Por quê? Porque tendo isso com a gente, sobre a nossa gestão, a gente vai poder potencializar ainda mais tudo aquilo que a gente já faz. Câmara de Foz. A Câmara de todos nós. A Câmara de Foz. 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 A Câmara de